Oi gente tudo bem com vocês para quem não me conhece eu sou Fabi Mendes e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal hoje gente o vídeo é de resenha e é resenha disso aqui gente esse produtinho aqui que virou uma febre e eu resolvi experimentar e eu vou contar tudinho para vocês o que que eu achei disso aqui então amor e se vocês gostam de vídeos de resenha fica comigo até o final desse vlog que eu vou contar toda a verdade para vocês sobre isso aqui bora lá e esse gente é o cabelo antes de eu lavar olha como é que ele tava além de imundo né gente que ele tava muito sujo tava duro eu começo colocando shampoo shampoo ele é bem perolado eu gostei bastante do perfume o aroma dele é maravilhoso gente e ele faz bastante espuma então o que que esse shampoo promete ele chão ele além de higienizar né de limpar o cabelo do limpar fibra ele promete a não agredir tanto o cabelo né é devolver mais a parte hídrica do cabelo é deixar o cabelo com mais água né isso é o que promete esse shampoo tanto assim que aqui tá escrito ó shampoo preenchedor tá vendo ele além de higienizar ele vai preenchendo esses cimentinhos né que se quebra com ação externa mesmo do dia a dia né de da gente pentear o cabelo da gente lavar pegar sol pegar chuva pegar praia pegar cloro essas coisas do dia a dia mesmo né então o shampoo ele promete isso vamos agora para o condicionador agora a gente eu vou aplicar o condicionador ele é bem grossinho tá vendo uma textura muito boa muito fácil de aplicar pela textura dele tá gente o meu cabelo tá assim meio embrunhado porque eu lavei no tanque para poder gravar para vocês tá olha assim que vou passar no condicionador o cabelo já vai desmaiando ele é muito perfumado gente e a gente percebe mesmo a hidratação do produto o condicionador gente ele é um selador o que que acontece o shampoo ele vai fazer a higienização ele vai devolver a parte hídrica do cabelo e isso aqui vai selar as cutículas o que que é selar as cutículas é fechar a fibra capilar né as cutículas que se abriram e receberam é todos os nutrientes do shampoo né ele agora vai selar ele vai fechar toda a cutícula então ele vai fechar o cimentinho fazendo com que o seu cabelo fique com um toque mais sedoso um cabelo mais pesadinho né porque devolveu a parte hídrica né a parte água né deixou o seu cabelo preenchido isso é o que o condicionador promete gente agora eu vou testar o finalizador tá gente é o levin ele é sem chágue tá eu coloco bem pouquinho para poder testar ele também tem uma textura bem cremosinha bem fácil de aplicar olha tá vendo bem ó bem cremoso o perfume também é maravilhoso gente e mais uma vez meu cabelo tá desse jeito tá porque tava lavando no tanque né gente de cabeça para baixo né aí por isso que fica assim aí eu vou aplicando olha no mesmo momento que eu aplico ele já vai alisando o cabelo tá vendo já vai desembaraçando olha o brilho que lhe dá na hora gente percebem olha só o brilho que dá e por último meus amores é o levin né é o finalizador ele é muito cheiroso gente já seria um perfume maravilhoso é ele ele serve para que para você finalizar seu cabelo cabelo por exemplo se você tem o cabelo cachado se você quer passar esse produto o seu cabelo ele vai ficar mais hidratado ele vai ficar com mais brilho mais sedosidade né e se você quiser também fazer uma escova se você quiser fazer uma prancha o cabelo vai ficar com mais brilho olha gente o brilho desse cabelo olha o cabelo fica mais brilhoso mais sedoso você sente realmente o toque macio do cabelo gente esse foi o resultado o que que eu achei disso aqui realmente o produto cumpre aquilo que promete apesar de ser um produtinho de drogaria né um produtinho de farmácia de supermercado não tem nenhum produto profissional o preço o custo benefício dele realmente ele cumpre aquilo que promete o cabelo ele fica mais macio o cabelo ele fica mais sedoso o cabelo fica com mais brilho ele devolve a vida para o cabelo é claro gente que isso aqui é um produto que ele não é profissional porém eu super indico eu volto a usar de novo sim gente com certeza eu vou usar isso aqui várias e várias vezes isso aqui eu quero para minha vida vocês viram são produtos de hidratação o que que é hidratação é devolver água para o cabelo é devolver maciez brilhosidade no cabelo cabelo gente e realmente esse produto cumpre o que promete então eu super indico para todo mundo né para quem tem dúvida pode comprar pode usar que com certeza é qualquer tipo de cabelo ele vai se adaptar muito bem gente então meus amores esse foi o vídeo de hoje foi a resenha de hoje espero demais que vocês tenham gostado lembrando que essa é a minha opinião tá gente se vocês experimentaram esse tipo de shampoo se você já usado fala para mim a opinião de vocês aqui no comentário o que que vocês acharam sobre isso tá bom e se vocês gostam desse tipo de vídeo se inscreve no canal compartilha ativa o sininho para não perder nenhuma notificação tá bom toda semana tem vídeo novo por aqui muito obrigada a todos vocês que ficaram comigo nessa resenha um beijo e até o próximo vídeo tchau